Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje a gente vai ver, e se você sumir da vida de fulano, o que é que vai dar? A gente tem a pilha 1 aqui com peixe de quartos azul, a pilha 2 com a concha e a pilha 3 com o coração de quartos azul. Então é só vocês escolherem. E partiu. Deixa eu ver pra cá, aqui alguns saíram mais cartas. Vamos lá, aqui. Tá, já vou começar assim, depois eu diminuo. Aqui é o seguinte, saiu a rainha de copas, né? E saiu aqui esse peixe. Eu acho que, por exemplo, às vezes pode ter invertido, tá? Mas eu acho que isso aqui, às vezes vocês são a rainha de copas. No caso aqui, o amor permanece, porque é independente, sabe assim, da situação ou das circunstâncias. Às vezes vocês não se batem mais, mas esse vínculo fica eternizado pelo aquilo que vocês viveram. Não foi isso que eu senti. E esse peixe fala sobre abundância. Então essa pessoa desejaria que a abundância fosse com você. Acho que é uma pessoa, assim, muito evoluída, né? Muito evoluída. Você sabe que essa pessoa que você tá tratando é um lixo, isso aqui é você. Porque você sabe, bom, lixo é difícil, né? Não tem chances, assim. Mas não, às vezes a pessoa te ama como uma rainha de copas mesmo. É o significado da carta que conta. Mas vamos ver aqui. E se essa pessoa aqui sumisse da vida da pilha 1. A gente vai ver pelas outras cartas, mas eu senti que eu sou sua energia feminina mesmo. E se a pilha 1 sumisse da vida dessa pessoa. Eu vou pegar só essas últimas, que é da outra vez, das outras eu tava fazendo uma outra pergunta. Helen, ok. Go for the flow. Ok, vamos mais uma. E se a pilha 1 sumisse da vida dessa pessoa. E se a pilha 1 sumisse da vida dessa pessoa. E se a pilha 1 sumisse da vida dessa pessoa. Gente, assim, evoluída. Oh yin, oh yin. Esse aqui é mulher, então pode ser vocês, tá? Esse aqui é divino feminino. Tava sentindo e é divino feminino mesmo. Se confirmou ali nas cartas que eu tava esperando. Agora, eu vou tirar com o tarô mesmo. Cadê? Esse tarô. E também tem frases. Vou pegar depois talvez frases. Como aqui. E se essa pessoa sumisse? Se a pilha 1 sumisse da vida deles? Delas, né? Aqui é mulher. Então, sumisse da vida dela. E se a pilha 1 sumisse da vida dela. E se a pilha 1 sumisse da vida dela. Ok. Uhum. Vou prosseguir aqui, hein? Ahn... É, ó... A parada é a seguinte. Essa pessoa aqui, né? Vamos lá. Divinos... Que são as divinos femininos que podem ser vocês, né? Ahn... O Borondec é esse aqui. Caiu. Nossa, essa pilha 1 tem histórico disso também, né? A pilha 3 reclama que ele leva o esporro. A pilha 1 é sempre invertida também. Aqui é o seguinte. Uma pessoa muito, muito, muito... Aqui é uma pessoa zen. Uma pessoa boa. É uma pessoa que... Não é pere... Pere esqueci como é que é ser mesquinha, ser esnobe. Não, é uma pessoa assim. É uma pessoa... Você quer ir e vai. Essa pessoa sabe que ela tem que soltar. Porque... É... É... Relacionamento forçado, endonholado, não leva nada a ninguém. Então, essa pessoa não teria, assim... Ela pode ter dificuldade interna de deixar as coisas irem, mas ela... É inevitável. Se ela tiver que ir as coisas, as coisas vão. Entendeu? É uma pessoa que é muito madura emocionalmente. É uma pessoa que aceita o destino. Não tem o que fazer. A pessoa, ó... Não gostaria de perder você. Aí depois... Se eu pedir pra você ficar, você iria... Se você se partiria... Essa pessoa não iria te perguntar isso. Essa pessoa sabe que a sua vontade ou o seu destino é seu. Tá nas suas mãos. É o seu livre-arbítrio. Então, é uma pessoa que não iria ficar insistindo pra você ficar. Teria vontade que você fique, sim. Ela não quer perder você. Mas se você quiser ir, é isso. Então, é uma pessoa que... Ela age dessa forma. E se, às vezes, é uma ex que você tá perguntando, é assim que ela agiu. Né? Então, é uma pessoa que, sim, gostaria de um começo novo, espera... Pensa que você... Essa pessoa gosta de você. Ela te ama. Então, mesmo que você partir, não vai morrer isso dentro do coração dela. Parece um amor de outras vidas. Saiu aqui como rei de copas de Borondec ali, rainha de copas. Essa pessoa vê assim. Ela sabe que você é parceira ou parceira da alma dela. Ela sabe disso. Então, paciência. Você quer ir, paciência. Fazer o quê? Vira que segue. Beijo. Essa pessoa parece que lida bem. Essa pessoa, como um peixe, ia seguir o fluxo. Poderia chorar o auge que poderia, mas vambora. Mas aqui não tá atitude ruim, não. Aqui a pessoa gostaria de um começo novo com você, mas é isso. Então, a pessoa ia descansar um pouco pra curar. Ela acha que ia conseguir a cura. Por mais que doer, se fosse doloroso, ela ia conseguir a cura. Ela ia deixar você ir, letting go. Ela ia contemplar a lição. Tipo, pô, o que eu aprendi com isso? Por que que essa pessoa quer isso? Será que eu posso mudar alguma coisa? Será que tem que mudar outra coisa? Ela ia vigiar você por um tempo e depois iria partir pra uma nova. E se, por exemplo, você... Vamos supor... Aqui pode ser você e pode ser uma outra pessoa. Por exemplo, se você quis partir, ela vai achar o par dela. Ela vai tentar achar o par dela. Ela vai tentar no máximo que tem na vida dela de tentar desapegar. Não necessariamente que essa pessoa gostasse de desapegar. E me veio aqui, se você não teve nada com essa pessoa... Alguns de vocês estão vendo aqui. Teve nada com essa pessoa, você tá afim só de ver. É assim que essa pessoa age. É assim que essa pessoa reage. Paciência. Tenho que seguir. Vambora. Esse é o comportamento dessa pessoa. Quando alguém quer deixar ela ou quer ir embora. Às vezes o tempo já, né? O tempo já deu. O tempo já passa. E não tem o que fazer. Então, ela ia descansar um pouco. Ela ia... É, né? Esse time for, né? Descansar. Ela iria dar uma olhada pra que caminho seguir e tentar uma nova vida, né? Deixar go with the flow. Ela seguir com o fluxo. Ela largar a mão mesmo. É, curar e partir pro próximo. É só assim. Essa é a coisa racional a fazer. Né? E até emocional. Não tem o que fazer. Não tem o que ficar pedindo esmola. Não tem o que pedir nada. Ela gostaria que as coisas são diferentes. Mas se não é, beijos. Boa noite. É assim mesmo. É... Pra alguns aqui casos, mas eu acho que raros, a pessoa talvez até pense em algum... Não é um recomeço. Talvez você dá uma afastada assim. Você fica uma pessoa melhor e volta. Talvez tenha, né? Se recomeçar enquanto eu fecho tarto e fio e blá, blá, blá. Mas não pode ser logo em seguida. Se for, tipo, a partir, vaza. Né? Essa pessoa não vai aceitar agora. Então, alguns até pensam na cabeça. Então, a pessoa vai e segue diante e tal. Mas, olha. Se voltar uma pessoa melhor, quem sabe? Tipo assim, uma porta aberta de alguma forma. É... Mas aí, você sabe que a pessoa já te falou que vocês têm algo. Vocês têm algo que tem sentimento. Que é uma pessoa que acha que você é especial e tal. Ela já comunicou alguma coisa assim com você. Ok? Don't care if it hurts. Don't care if it hurts. E procurar algum parceiro que seja equivalente a ela, rei de copas, rainha de copas. Ou vice-versa. Ou, tipo, ela te achava assim, continua te amando. Pode ser que tenha uma volta, mas nova vida ali. É uma pessoa que vai agir muito bem. Vai ser bem madura aqui. Viu? Literalmente. Agora, vamos para a pilha 2. A pilha 2 aqui. Cara, a pilha 2 me veio bem assim. Essa pessoa, ela é muito apegada a você. Aqui, literalmente, um cara, tá? Energia masculina. Diferente da pilha 1. Essa pessoa é muito apegada a você. Ela é apegada aos sentimentos, às memórias que vocês criaram. Ela é apegada a tudo isso. Então, a pessoa que acha que, sei lá, você ia largar ela. Essa pessoa aí é, tipo, cair na vida solteira ou trabalhar pra caramba, etc. Pra mim, me veio talvez querer um recomeço. Com esses reais de paus. Alguns, pode ser na 1, né? 10 e 10 na hora que eu falei. É, essa pessoa querendo um recomeço. Vamos jogar as outras cartas pra dar uma olhada. Mas eu senti isso. Que essa pessoa ia ter... É isso. Você ia sair da vida dessa pessoa. Essa pessoa ia trabalhar nela mesmo. Ficar um tempo solteiro e tal. Pra poder começar... Talvez se tornar uma pessoa melhor. Talvez evoluir. Vamos ver. Essa pessoa iria sentir, assim... Se essa pilha 2 saísse da vida deles. Se a pilha 2, essa galera da pilha 2 saísse da vida deles. Essa pilha 2 saísse da vida deles. Essa pilha 2, essa pilha 2 saísse da vida deles. Essa pilha 2, essa pilha 2 saísse da vida deles. A, essa pilha 2 saísse da vida deles. Essa pilha 2, essa pilha 3 saísse da vida deles. Essa pessoa é apegada, assim. Já entendi, mas vamos prosseguir aqui. Essa é a galera da pilha 2, sai sobre eles. Ok, zambia. Essa moça aqui sempre me lembra Adriana Lima, sempre me lembra Adriana Lima, de longe parece mais ainda, né, modelo e tal. Então você pode ser, você já é out of his league. Aqui é, you are out of my league, all the things I believe, you were just the right kind and he was more than just a dream, she was more than just a dream. É, você é melhor que essa pessoa, essa pessoa sabe, sempre soube. Por isso que essa pessoa é tão apegada a você, ela não vai encontrar você nunca, em nenhum outro lugar. Então, eu vou tirar outras cartas, mas assim, ela ia achar que, mano, já passou da hora, né. Tipo assim, se você, você foi uma benção na vida dessa pessoa. Se você sair, foi porque essa pessoa não, de alguma forma, não, ela não deu conta no caso aqui. Essa pessoa acha que foi muito lenta, tic tac, assim, na hora de tomar decisões. Se a galera da pilha 2 sair da vida deles... Viu? E perdeu aqui, essa é o barandete. É, gente, é o seguinte, essa pessoa, assim, é... Bem feito pra mim, basicamente isso que essa pessoa ia achar. Essa pessoa acha que você ia partir, né, ali um dois de copas e tal, aqui é um carta do louco. Você iria partir na direção de um dois de copas. Você iria achar alguém igual a você. Essa pessoa já espera que você vá embora. Ela espera isso. Você é melhor do que ele ou ela. Ela sabe disso. Essa pessoa sabe disso. É melhor, ela não consegue... Essa pessoa acha que não dá conta de você. Ela não tem como te entregar nada, assim. Aqui, ó. You are so beautiful. Why do you need me? Você é tão bonita. Por que você precisa de mim? É uma pessoa que tem autoestima baixa aqui. Ela acha que você foi um presente na vida dela. Essa pessoa é muito grata. Ela vai ficar apegada ainda há muito tempo. Ela vai apegar a memória sua. Ela vai... Aqui, ó. Memories ali, né? Ela vai pegar essas memórias que ela criou de você e tal. E principalmente homem, né? Eles adoram a... Não sei como é que é o nome disso. Sublimar. Eles adoram sublimar sentimento. Aí ele vai colocar todo aquele sentimento que essa pessoa sentiu com você. Numa... Tinha num compartimento ali dentro da alma dele, do coração dele. Ele vai acessar quando ele precisar e tiver necessidade. Mas em vez de ele estar aqui, em vez de ele consertar aquilo que ele fez, em vez de ele ter tomado atitude mais rápida, ele acha que não tem como mais. Tipo assim, não valeria a pena. Essa pessoa acha que você é tudo e que essa pessoa perdeu a oportunidade. Então, se você vazar, ele que é idiota. Entendeu? Ele perdeu a oportunidade. Quatro de copas foi dado pra ele. Essa gigantesca taça aqui iluminada. Ele ficou preso nas taças aqui escuras. Não olhou aquilo que tava sendo dado. Perdeu. Perdeu a oportunidade. Perdeu o play. Né? Basicamente isso. Então, essa pessoa acha que você tem tudo. Então, sem você, essa pessoa vai se sentir menos empoderada. Essa pessoa vai ficar um pouco sem chão. Que essa carta aqui fala here and now. Se concentrar no aqui e agora, ela vai demorar um tempo pra entender o que aconteceu pra processar o sentimento. Só que ela acha que você vai ser feliz. Merece ser feliz, né? Aí veio assim, do you even see me the way. Será que você ainda... Será que você me vê desse jeito? Será que você me vê de jeito romântico? Essa pessoa não sabe. Essa pessoa meio que espera aqui, gente. Se você tá com essa pessoa, ela espera você vazar. Então, assim, meio bolado isso aqui. 16, 16. É uma pessoa com altidima muito baixa aqui. Então, é tenso aqui. É feelings. É uma pessoa que vai guardar. Igual eu falei, sentimento. Sente sentimento. Só que eu acho que você, tipo... É isso. Você é muito modelo pra essa pessoa, sabe? Assim. Você é muito gata pra ele ou pra ela. Ela sabe. Sabe que você é de um outro patamar. Um outro pedigree. Um outro... Sei lá. Dê o nome que você quiser dar. E que... Isso. Se você virar as costas, você é abençoada. Ó, blessed, aquele bottleneck. Você é abençoada. Você vai fazer suas coisas. E essa pessoa sempre vai achar que falta alguma coisa. Você seria... Olha só. I'll finish the symphony logo embaixo. É... Never ending story. Sinfonia inacabada e história que nunca termina. Que nunca acaba. Então, a pessoa sempre vai pensar. E você... Ela sempre vai pensar. E se... Se eu tivesse feito isso naquela hora. Se eu tivesse feito daquilo daquela vez. Se eu tivesse arrumado lá, lá. É uma pessoa que sempre vai gostar de você. Você é diferente. Dele ou dela, né? Obsesse o enfermar. Ela gosta do seu corpo. Ela gosta de você. Ela gosta da sua cara. É um pouco... Apaixonada, sabe assim? Com as coisas. Mas é isso. Ela acha que você é melhor... Do que ela, assim. Ela nem acredita que você pode ter dado bola pra ela... Algum dia. Words do words. Palavra dói. Se eu pedir pra você ficar... Será que você ia partir? Essa pessoa diz que sim. Ela acha que você ia partir. É como se você fosse aqui também uma pessoa abençoada. Você ouve a hora que você tem que ficar. Olha só a luz ali. Você ouve a hora que você tem que ficar. A hora que você tem que sair. Então, essa pessoa sabia que... Que essas coisas mágicas ou... É tipo isso. Acho que essa pessoa... Acho que isso é uma presença mágica no mundo inteiro. Essas coisas mágicas. É bom demais pra ser verdade. Essa pessoa já, de alguma forma... Aliás, ainda pode ter sabotado a conexão, tá? Essa pessoa acha que era bom demais pra ser verdade. Como que ela ia dar mole pra mim? Como que ela ia fazer essas coisas em relação a mim? E foi isso. Tava bom demais pra ser verdade. Eu, na verdade, sabia. Era questão de tempo. Mas eu nunca vou esquecer o que aconteceu. Ou pelo menos como eu me senti. Foi incrível ter tido aquele gostinho de... Sei lá. Ter saído com ele ou ela. Ter tido isso com ele ou ela. Mas que uma hora você ia acordar e perceber que... Essa pessoa meio que... Não valia a pena, sabe assim? De alguma forma. Essa pessoa já... Ela presumia isso. Ai, não. Mas... Fulano é tudo. Eu não sou nada. Fulano é muito mais gata que eu. Pode ter quem ela quiser. É lógico que ela ia me largar. É óbvio. Já tava escrita. Eu sabia disso. Ela vai em busca da felicidade. Alguém que possa fazer. Ela é muito mais feliz do que eu. Alguém que possa... Que dá de igual pra igual. Eu fui muito lenta. Com o Leandro de Ouros. Eu fui muito lenta. Às vezes muito inconsistente. No approach com ela, né? No que eu fazia com ela. Ah, vai approach mesmo. Das minhas atitudes. E vai achar um cara pica, né? Olha só quem tem embaixo aqui. Um imperador. Que você merece. Quem você merece. Provavelmente é que você é uma imperatriz. E essa pessoa aí não é um cavaleiro de Ouros. Lento demais. Você merece um imperador. É isso. Ela acha que você vai achar alguém de igual pra igual. Ela já pensava nisso. Já prescrevia isso. Essa pessoa aqui foi muito lenta. Ela agiu lenta e tomou as decisões erradas. Ela podia ter tomado decisões melhores. Ela podia ter feito coisas de forma mais rápida. Mas não fez, né? E aí, beijos. Você quer partir, né? Pilha 2. Cara, aqui tá na dúvida, tá? Assim quando saiu. Porque a carta dos amantes fala sobre dúvida. E essa carta 2 de paus fala sobre indecisão também. Duas cartas de indecisão aqui. Eu vou olhar. Vou precisar tirar mais carta pra ver. Eu não sei se essa pessoa vai ficar indecisa. Ou não vai entender o que aconteceu. Sabe? Ficar confusa. Mas vamos dar uma olhada aqui. Às vezes até em negação. Não sei. O que que essa pessoa aqui, como se sentiria? Se a pilha 3 sai, se for ver deles. Se a pilha 3 sai, se Como a pessoa, que é a pilha 3, se perguntar, sentiria se ele saísse da vida dele? Uhum. Não, eu vi a carta e caiu a carta, sabia? Essa aqui, eu tinha visto e falei, vai, acho que vai cair de novo, acho que tinha a ver. Ok. Uhum. Uhum. Essa pessoa aqui. Se é pilha 3, sai da vida deles? Uhum. Uhum. Eu não sei, essas mensagens estão um pouco esquisitas aqui. Eu vou ler. Eu acho que é um dubio sentimento aqui. Vamos embora. Essa pessoa, ao mesmo tempo, ia achar que era justo, por causa da carta da justiça, a carta do karma que virado, esse round and round, que pra mim a roda do futuro é virado. Mas é isso, que seria tipo um golpe do destino, de uma completude de ciclo. Se você saísse da vida dessa pessoa, pô, então deve ter sido alguma coisa que deve ter sido a hora de terminar mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ia ficar em denial. Sabe, me vê assim, sabe quando você tá, acho que quem pegou essa pilha é mais ou menos assim, você já tá pra terminar um relacionamento há muito tempo. E aí você não faz, você vai arrastando e empurrando com a barriga. Meu Deus, é... Termina ou não termina? Já tá chato, né? Você sabe quando... Você sabe, gente. É um estalo que dá, sua velha, não tá mais frutífero. Eu tô machucando a pessoa, a pessoa não tá me machucando, a gente não tá evoluindo mais, não tem uma espécie de crescimento, fica repetindo o ciclo. E aí você tá empurrando com a barriga, aí tá. De repente, você falou, não, tá bom, não quero mais. Então, vamos pedir um tempo, porque não vai rolar. Aí essa pessoa ia aceitar essa finalização de ciclo, tipo assim, velho, é do jeito que tá, realmente não dá pra tá mais. Sabe assim, é algo bom, espiritualmente falando, em termos de... Cara, ruim, né? Ruim demais, assim, do jeito que tá, a gente precisa melhorar. Então, ia ficar um pouco em negação aqui, me veio denial, tanto dois de... Aliás, todas as cartas de dúvida aqui, né? É negação, essa pessoa ia negar que, de alguma forma, você foi, quis terminar. Tipo assim, ela ficava um bom tempão. Não, imagina fingindo de louca. Você não quer terminar não? Por quê? Porque essa pessoa tá confortável nesse relacionamento. Então, assim, ela ao mesmo tempo que ia achar bom, ia dar um paniquinho nela e essa pessoa ia querer tentar arrastar um pouco mais o relacionamento, mas não dá, entendeu? Tipo, eu acho que essa pessoa até tem a proposta de, ah, vamos ser amigos então. Ah, vamos fazer sei lá o quê então. É... Porque é difícil perder esse conforto, né? Essa... Essa... Nível confiabilidade que você vai construindo, passar do tempo com uma pessoa. Então, ia ter essa certa dificuldade aqui. Mas ia achar que seria algo... É... O ciclo teria que terminar de qualquer forma. Do jeito que tá sendo, tá um pouco difícil. Então, teria que terminar. Só que ia ficar um pouco em denial, né? Assim, um pouco em negação de que será que é a hora que tem que ir mesmo e tal. Acho que ela ia tentar dar uma lutadinha um pouco pra ficar do jeito que tá. É... Mas acreditaria que seja algo espiritual. Aí a pessoa tá perguntando, será que você vai me escolher? Eu tô em muita dor agora. Eu sou um monte de pain now. I have so much desire for you. Eu tenho muito desejo por você. Esse amor é... Me... Assusta. Depois, eu falei aquilo que eu queria dizer. I meant what I said. E depois do you even care, será que você liga? Então, é uma pessoa aqui um pouco temosa. Aqui eu acho que é uma pessoa muito fixa. É parada. É uma pessoa que não gosta muito de ter mudanças na vida. Então, pra mim, parece muito aqueles relacionamentos de 18 anos, tá ligado? 10 anos e o cara não casa. O cara não toma de lança. O cara não faz nada. Vocês sabem que tem essas paradas, sim. Tipo, você namora 10 anos e o cara não evolui. Não evolui o relacionamento, não vai pra lugar nenhum. E aí depois você para e um mês depois ele tá com outra pessoa que ele casa engravida e faz filhos, forma família. Muitos acontecem assim, né? Mas é isso, assim. A pessoa tá confortável ali. Gostaria, às vezes, até de terminar e não termina. Essa pessoa acha que ambos conseguem co-criar algo novo, né? Mas daria um pouco de trabalho. Então, uma pessoa que... Ai, mas eu gosto de você. É... Ai, mas eu... Isso me dá muita dor, terminar com você e tal. Acho que essa pessoa, de alguma forma, ia sofrer. Porque ela vai entrar em negação da história, ela vai entrar em negação. Mas ela entende que seria um tempo de... É isso, de finalização de ciclo. Tudo assim. É verdade. Hora de finalizar. Time to go. Hora de ir. Mas... Não ia ser de boa, não. Não ia ser de boa. Ia ficar extremamente incomodado ou incomodado e fazer de algum jeito. Ficar assim, ah, mas agora você fica. Pô, será que você se importa comigo? Nunca se importou. Ele ia fazer isso aqui. Fazer de louco. Não ia. Ai, beleza. Tá bom. Vou terminar. Não. Não, não. Ela ia ficar um pouco incomodada aqui. Mas é isso. É uma pessoa fixa, né? Aqui. É uma pessoa que tem dificuldade de aceitar mudanças. É uma pessoa que você sabe que caminha de maneira lenta e tal. Podem ser vocês aqui também. Porque caiu uma rainha de ouros. Às vezes vocês podem ser essa rainha de ouros. Ok? Por enquanto, isso que eu tenho pra vocês, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.